Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos convida agora a escuta da palavra santa de Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Amado irmão, amada irmã, essa passagem compartilhada conosco pelo próprio Mateus, chamado e tirado pelo chamamento do Senhor da sua condição de pecado e de fragilidade, pelo desenvolvimento de um trabalho que prejudicava outros, Ele nos quer mostrar, sobretudo, a força do chamamento do Senhor. Do Senhor que chama a cada um de nós, não a alguns, não a estes ou aqueles, para isto ou para aquilo, mas chama a todos, a mim, a você. E este chamamento do Senhor é um chamamento que precisamos vivenciá-lo diariamente, pois é uma experiência de amor. Não é apenas um chamado qualquer, mas é uma experiência de amor. E a experiência de amor tem que ser cultivada diariamente, para não morrer e não se apagar a chama. Mas, sobretudo, essa passagem nos lembra e nos mostra o quanto é importante no caminho da vida e como igreja e como testemunho de discípulos e discípulas vencermos todo tipo de preconceito. Os discípulos foram abordados preconceituosamente quando viram Jesus comendo com os pecadores. Por que Ele come com os pecadores? Ora, Deus, que é Deus, não faz acepção e discriminação de ninguém. De onde podemos encontrar razões, motivos e critérios para discriminar a qualquer pessoa? Em razão de um sentimento nosso? Em razão disso ou daquilo? Absolutamente. Ora, qualquer discriminação, acepção, tratamento inadequado que compromete a fraternidade em qualquer circunstância é contrário à vontade de Deus. Santo Agostinho, falando da predestinação dos santos, portanto, nos lembra para que é que nós somos chamados e, portanto, a vivermos iluminados pela presença de Deus. E Ele diz, Esplêndida luz da predestinação e da graça é o próprio Salvador, o mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Para que isso acontecesse como adquiriu a natureza humana que nele existe, se tornou um de nós. Na verdade, não foi pela ação do verbo, ao assumi-lo, que este mesmo homem, desde que começou a existir, começou a ser o filho único de Deus? Manifeste-se assim a nós, em nossa cabeça, a fonte de graça, de onde ela se vai difundir por todos os membros, segundo a medida de cada um. É essa graça de Deus que, agindo em nós, distribuída a nós, realiza em nós essa competência que o Senhor nos chama a vivê-la, viver a fraternidade sem discriminar, lutando pela defesa e pela promoção da dignidade de toda pessoa humana, com simplicidade, mas na verdade e no respeito sempre à justiça e ao direito de cada pessoa. Ora, somos chamados, portanto, a uma experiência de amor. É essa a graça da nossa predestinação. É por isso que somos. É por isso que estamos no mundo e nesta história, para vivenciarmos esta experiência profunda de amor. E na experiência profunda do amor, vivemos a nossa vida construindo, no bem, na verdade, uma sociedade justa, fraterna e solidária, enquanto caminhamos para o reino definitivo. Deus nos ajude a compreender assim e a vivenciar a alegria de sermos chamados todos a seguir a Ele, Cristo Jesus. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus, que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. E particularmente oremos por aqueles que nos pediram orações, por aqueles pelos quais temos obrigação de orar e por aqueles que sabemos muito necessitam de nossas orações. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Com alegria da Irmida da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, livre a todos de todo mal e perigo, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. 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 Amém.